Guarda-me, ó Deus, porque em vós me refugio Guarda-me, ó Deus, porque em vós me refugio Ó Senhor, sois minha herança e minha taça Meu destino está seguro em vossas mãos Tenho sempre o Senhor ante meus olhos Pois se o tenho a meu lado, não vacilo Guarda-me, ó Deus, porque em vós me refugio Eis porque meu coração está em festa Minha alma rejubila de alegria E até meu corpo no repouso está tranquilo Pois não há vez de me deixar entregue à morte Nem vosso amigo conhecer a corrupção Guarda-me, ó Deus, porque em vós me refugio Vós me ensinais vosso caminho para a vida Junto a vós felicidade sem limites Vê de ser eterna e alegria ao vosso lado Vê de ser eterna e alegria ao vosso lado Guarda-me, ó Deus, porque em vós me refugio Guarda-me, ó Deus, porque em vós me refugio Guarda-me, ó Deus, porque em vós me refugio Vê de ser eterna e alegria ao vosso lado